Hoje é o Jean Cop e vamos jogar o Fuja da Detenção em equipe. Nós estamos aqui, eu nem sei por que a gente tá na detenção, né, Jean? Cê sabe o que que cê fez? Calma, aqui ó, no quadro já dizendo que tem tarefa, tem umas contas aqui meio suspeitas. Você viu que a gente vai ter que fazer da página zero até a 382? Eu que não sou nem do... Aqui ó, gente, o professor da detenção que deixou essas tarefas pra gente, ele tá dormindo. Gente, olha o tamanho do pezinho dele. O que foi isso? Ele me chutou. O que foi isso? Ele me chutou, Jean. Agora que eu vi. Ele tá dormindo, mas ele tá acordado. Mas vamos fugir daqui, né, porque a gente não quer ficar na detenção. Gente, comenta aí se vocês já ficaram na detenção alguma vez. Eu espero que não, né, porque vocês... Vocês são do bem. Férias de velão. De velão. De verão cancelado. Que isso? Não, esse homem é louco, gente. Ele trouxe a gente por engano aqui porque eu sou uma boa aluna. Vem, Jean. Olha ali, eu tô... Aham, olha aqui. O que é? Você tá vendo você lá fora? Não. Ah, vou te lascar. Ah, eu vou embora. Vou deixar você aí ainda, vem. Que isso, Natasha Panda? Faça isso comigo, não. Nem tem como eu escapar daqui sem você. Ah, tá, peraí. Como é que faz? Peraí. Vai você, vai... Não, pera. É. É aí, agora você vai no verde. Gente, nas moscou agora, hein. Eu sou muito ruim pra isso, gente. Pelo amor de Deus. Tá, vai. Ativa o verdinho. Aê. Ok. Fomos, fomos. Tá, vou pisar aqui no rosa. O que que faz aí? Não, Natasha, já passou. Já era eu aqui. A Natasha, calma, gente. Ela tá me mostrando mais que eu. Eu quero um carrinho, Jean. Eu quero um carrinho. É isso, um carro? Ai, com a T-Sanbox, não quero não. Tá, vai, vem, vem, vem. Eita! Tem uma corda entre a gente. A gente tá junto, colado com uma corda. Vem. Calma, vai. Essa é aquelas coleira pra filho. Não sei se tu já viu. Natasha, pena. É que tem uns negócios agora que os pais usam pra não perder as crianças. Ah, não acredito, Jean. Mas é porque o negócio travou. Não, não acredito. Vai, vai, vai. Vai, calma, calma. Vai, pula junto. Vem. É porque pra mim você trava. Pois é, dá uma travada também. Eu acho que um tem que ir na frente, vai. Ou não. Vai você. Tá, vem. Ah, tá. Tá, agora eu vou primeiro. Agora você vem. Tá. Se a gente conseguir fugir dessa detenção, a gente vai ser muito feliz. Vai. Aí, agora eu vou. Você viu ali? Tem um olho olhando a gente. Olha, tem um olho. Ai, credo. Não gosto de olho não, gente. Eu tenho um pouco de medo. Ai, credo. Bora. Que isso? Pra onde que tem que ir? Ai, ele tá ali. Ele tá vindo? Deixa eu falar que ele tá vindo atrás da gente. Corre, Jean. Não, ele tá chapando. Ele é rápido demais. Olha ali, ele tá muito perto. Pra mim, ele tá longe. Mas tudo bem. Ah, não. Pra mim, ele tá muito perto. O que tem que fazer? Abrir. Tem que abrir a porta. Olha o zóio. Corre, 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 corre. Ele tá lá na frente. Ele caiu. Ele caiu? Ainda bem. Gente, você não vai encostar nele? Não, não encosta não, porque eu preciso de você, Jean. Não. Ah, tá bom, tá bom. Bora, bora, bora. Vai. O que tem que fazer aqui? Ah, tá. Eu sou o azul. Aí você pula na minha cabeça. Eu tenho que pular na tua cabeça. Ok, quase que eu me joguei no negócio ali. Gente, pra quem não sabe, eu sou lerda. Mas o Jean ganhou o prêmio agora. Para. Pera, vai. Eu tô voltando. Ah, tá. Eu não preciso precisar voltar. Não, ainda não. A cabeça não funciona pra esses jogos, juro pra vocês. Ai. Ai, não sei se porra. Eu sou muito lerda. Olha ele olhando. Creda aí, o olho dele vira, ó. Gente, quando eu treino esse jogo, eu falei pro Diego parecer ele, mas sério. Vocês tão vendo, né, galera, o bullying comigo, falando que o homem parece eu. Acho que é por isso que eu vim parar na detenção. É, né, você me xingou. Ela tá chapando, vai parar na detenção por fazer bullying com o Jean. É, não façam bullying. Não façam bullying. Eita, meu Deus. Ó, acertei. Bora, tem 10 segundos. Ah, tá, já foi, já. Ai, meu Dudu, o céu não vai dar tempo. Corrigi, ó, pelo amor de Deus. Corvada, sim. Passou, 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 passou. Aí, boa, boa. Tá, e agora? Deixa eu ir na frente. Beleza. E agora? Ah, tá. Aí eu mudo. Tá. Pode ir. Aí eu mudo. Ai, que legal. Olha aí. Vai. E falta mais um. Boa. Tá, qual que é a primeira cor aí? É azul. Eu tô vendo que vai dar ruim. Qual que é a primeira cor aí? Laranja. Laranja. Agora é azul de novo. É azul de novo. Ai, gente, eu não tenho paciência. Você dá vontade de sair de propósito. Ô, Natasha, se você fazer eu cair, eu vou chorar, velho. Não, sabe aquele pensamento que vem quando você não pode? Tipo, quando você tá passando ali, dá vontade de soltar, entendeu? Aham, Natasha. É tipo que nem tá num lugar alto. E daí dá vontade, sei lá, tacar o celular, alguma coisa assim. Gente, a Natasha não é normal, não. Não, gente, não aconteceu com vocês. Ela fica desejando tacar o celular lá de cima. Não dá vontade, tipo, nos momentos que você não pode. Eu tenho medo de deixar meu celular cair. Não te tacar aí. Mas tipo, por você ter medo, você pensa, entendeu? Ai, ai. Não, se alguém me entender, por favor, deixa o like nesse vídeo. Vai, Natasha Perda. O que que faz? Ah, eu tenho que ficar saindo, não é? Ah, é. Que legal. Gente, vamos lá. Passando aqui. Eu nem sei em que parte que a gente tá, mas na escola. Pode ir, Jean Coffes. Estou indo, estou indo. O que está na sua porta? O Jean Coffes tá chegando. E ele está passando. Saímos da escola. Saímos da escola. Saímos da escola. E agora? Agora? Ai. Ai, agora eu tenho que atirar no bichinho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Atira, atira, atira. Eita. Será que conta nós dois ou só de um? Ai, meu Deus. Acho que é. Acho que é os dois. Não? Não é. O meu vai morrer, ó. Morreu. Morreu, morreu. Ah, então era junto. Ai, meu. Não, calma aí, calma aí. A gente vai fugir da detenção. No estilo. Porque nós vamos de avião. Bora, bora. Jatinho da Virgínia. Jatinho particular. Ó. Look up in the skies. A bird is a play. Terminamos? Olha, chegamos. Gente. Vamos ver aqui o que temos. O que é isso? Dá pra fugir do dentista? Ih, é outro jogo, ó. Gente. Vou no azul, gente. Gosto de azul. Vou no vermelho. Uou. Olha. Natasha, você viu aquela sala lá em cima, ó? Secreta? Aonde? O que é isso? Olha lá em cima, ó. É uma sala mesmo, secreta. Aham. Gente, eu quero ver isso. Bora. Um ano depois. Amanhã já chega lá. Gente, meu Deus. Eu nunca queria reparar isso se você não me falasse. Um dia pra mim tá voando sem nada. Ele tá simplesmente invisível, flutuando ali. Por que você tá voando mais rápido? É porque eu tô pulando. Eu não sei. Mas eu também. É que eu sou melhor, sabe? Aquelas, né? Brincadeira. Ai, que boba. Nossa. Será que você pode? É bem humilde, galera. Gente, eu só sou assim com o Jean Coffee. Hashtag desumilde. Credo, que horror, imagina. Né? Daqui a pouco eu sou cancelada. A Natasha já chegou lá. Não, eu não cheguei não. Ainda tá longe. Como é que é aquilo, gente? Parece... Parece, sei lá. Sabe quando eu tiro fundo... Pelo menos o chão parece fundo PNG. É igualzinho. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô subindo, subindo e não chego em lugar nenhum. Tá difícil, calma. Nossa, parece mesmo PNG. Então, cadê o Jean? Nossa, o Jean tá tão lá embaixo que eu não enxergo ele. Não, eu não tô entendendo. A Natasha já tá usando algum hack. Não é possível. Ela tá muito perto. Tenta pular olhando pra cima. Eu tô fazendo isso. Eu acho que é isso que tá indo mais rápido. Eu também tô fazendo isso. Ué? Na verdade, eu não gostei. Cheguei. Chegou? O que que é isso, gente? Tem uns cabos aqui. Tem uns negócios. Mas não tem como entrar, né? É o quê? Eu não sei. Tem um buraco aqui. Parece um neguminium. Tem escrito Morphys. Ai, tem um buraco. Será que dá pra entrar aqui? Calma aí, gente. Mistérios. Eu tô... Ai! Jean! Ai, eu caí, Natasha. Você caiu? Não acredito. Gente, tá cheio de Morphys. Mentira. Meu Deus, dá pra virar vários bichos. Parece uma câmera. Ah, eu acho que esses aqui são Morphys de vários jogos do Criador, né? Ah, chegou. Que rápido. Que da hora. Dá pra virar? Ó, igualzinho, gente. Igualzinho. Vai, vai te matar, Natasha Porto. Vai. Eu quero virar esse bicho rosa, porque eu gosto sempre dos seus personagens. Ela é igualzinha a Natasha, esse bicho rosa. Sim, eu sou rosa. Mas é igualzinho, ó. Bonito igual. Nossa, vai te lascar, Jean-Cobre. Que que é isso? Dá pra assustar, ó. Vou te assustar, ó. Credo. Gente. Eu tava te assustando. Dá pra comprar um carro, dá pra comprar uma prisão, dá pra comprar um helicóptero. Dá mesmo. Eu vou comprar um helicóptero. Ah, como ela é chique. Eu vou comprar um helicóptero, gente. Deixa o like nesse vídeo. E se der problema. Ah, se der problema. Aqui, porque você tá aqui dentro. Comprei, Jean. Eu vou sair com o meu helicóptero agora. Tchau. Adeus. Como é que volta? Eu quero sair daqui. Não tô falando. Ah, eu tô presa aqui, gente. Ok, eu vou ter que ficar presa aqui pra sempre com o helicóptero. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e passa lá no canal do Jean, que vai ter a inscrição. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.